Jesus Cristo é Missão Olá! No testemunho de hoje nós teremos a fala do Padre Wellington. Ele está fazendo uma experiência no estado do Espírito Santo, onde nos relatará como tem vivido este tempo da pandemia da Covid-19, nesta nova realidade onde ele está. Com o Padre Wellington, os presbíteros do mundo inteiro, queremos dizer com os apóstolos, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olá! Eu sou o Padre Wellington e atualmente estou fazendo uma experiência pastoral na paróquia São Marcos, na cidade de Nova Venéstia, que fica na Diocese de São Mateus, no estado do Espírito Santo. A paróquia São Marcos é uma paróquia bastante grande. Ela é composta por 35 comunidades e também tem mais 4 locais de atividades pastorais e de celebrações. Eu trabalho com o paróquio Padre Misael e com o Diácono Magno, que em breve será ordenado presbítero. A maioria das comunidades da paróquia São Marcos fica no interior, como o povo aqui diz, fica na roça. Então, o povo vive basicamente do cultivo da pimenta do reino e do café. É um povo bastante simples, que tem influência tanto da cultura mineira como da cultura baiana, mas com características próprias, as características capixabas. Um povo muito acolhedor. E a Diocese de São Mateus tem uma marca histórica, que foi a presença dos combunianos, esses missionários, que trabalharam muito aqui na Diocese e deixaram, sem dúvida, a sua marca, a marca do Evangelho. As comunidades também são bem estruturadas. Nós temos aqui a presença do apostolado dos leigos, que é bastante expressivo. E esse momento tem sido um momento muito importante para o meu ministério. Eu tenho aprendido bastante, né? Sair de uma região, de uma cultura, mesmo estando no mesmo país. Isso é um motivo de agradecimento a Deus, porque tem sido uma oportunidade. Então, obrigado aí por todos que acompanham os trabalhos missionários da igreja, através das orações. Claro, nós estamos sempre unidos, porque fazemos parte da Igreja de Jesus Cristo, que é uma igreja universal, uma igreja missionária.